E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon CG Online. Senhoras e senhores, hoje eu estou aqui com o Gabriel Semedo, que está sendo eleito como melhor coach do Brasil. Aê, aí sim, gostei. E aí, galera, beleza? Olha aí, rapaz, é unânime, viu? Se você por acaso já pegou um coach do Gabriel Semedo, fica à vontade de colocar nos comentários. Se você achou uma bosta, vou mandar essa, viu, Semedo? Pode ficar falando nos comentários, sério. Se você já pegou e gostou, comenta também para o pessoal ficar sabendo, sério. A gente confia aqui, porque todos os elogios, sério, eu só recebi elogio, mano, de coração. Só recebi elogio, velho. Tipo, todo mundo que pega seu coach e fala muito bem, falando muito, sabe? Então, eu estou orgulhoso, sabe? Estou tranquilo. É um produto que eu estou vendendo muito, muito suave, entendeu? Tipo assim, recomendando, né? Muito suave. Então, o Facebook do Semedo vai estar na descrição aí. Se você quiser pegar aí essa aula de Pokémon CG e aprender sobre alguma área específica, o Facebook dele vai estar na descrição. Assim como a loja da Playground, que está com desconto aí nos produtos, né? E tudo com 5% com o cupom TILSANTEUSAM, produto, sei lá, tudo mais. Já estamos iniciando a pré-venda de Soilua 10, muito em breve, com uma promoção bem legal, mas eu acredito que vai ser parecida com a promoção que a gente fez da outra vez, porque é uma promoção muito boa, aquela com o cashback, sabe? Você comprou, tem 10% de desconto na próxima compra, ganha 10% em crédito na próxima compra. É essa promoção. E podendo usar ainda o cupom TILSANTEUSAM de 5%. Então, eu acho que isso vai ser sensacional. Se por acaso estiver no site da Playground, você já pode começar a usufruir isso daí. Acessórios, cartas avulsas e tudo mais. Teve um baita re-estoque. Hoje vamos gravar uma cartinha que eu queria ter trago com um pouco mais de antecipação. Demorei um pouco, mas hoje eu trouxe o Archi Blastoise. O Archi do líder da equipe. Aqua? Não. Archi Kuno. Vamos lá, o Archi Kuno, que lá no Japão jogou muito aqui, pra nós não jogou muito bem até o momento. Mas vamos que vamos aqui. O rapaz dos Waterboxx tá aqui, né, cara? Semedo, explica pra mim o que esse deck faz, o que ele quer fazer, qual que é a ideia. Ah, bora. A ideia final do deck é que você consegue bater com o E-Lord, mas sabemos que bater com o E-Lord não é uma tarefa muito fácil. Então, a gente vai começar o jogo com o Archi Kuno, né? A gente vai tentar colocar ele pra frente logo no T1, porque a habilidade dele vai prevenir cartas de apoiador nos seus pokémons de água no banco. Então, a Escorta vai... Ninguém toma Gusma. Ninguém toma Gusma. Seus Archi Kuno no banco não vão tomar Gusma, a Escorta não vai tomar Gusma, o Arterton não vai tomar Gusma, o Blastoise. Então, o ideal é continuar com ele na frente o máximo de tempo possível, vai batendo 70, jogando as energias no banco, porque o ataque dele bate 70 e move duas energias de água pra um pokémon do banco. Então, você vai batendo 70, colocando energia no banco, vai acumulando energia, vai jogando pro E-Lord, né? Seria o ideal ir jogando pro E-Lord quando der, porque aí na hora do fim do jogo, no meio do jogo, a gente vai conseguir fazer o bichão aí com 5 energias, ou até mesmo 8 energias pra bater 100 em todo mundo, né? E vale lembrar que o HP dele é de 300, então, dificilmente ele vai ser nocauteado em 1 hit, dificilmente ele vai ser nocauteado até em 2 hits, né? Algumas vezes em 3 hits, né? Então, a ideia é essa. Começa de Archi Kuno, faz o Blastoise, acumula energias no campo, e sobe o E-Lord e finaliza o game. O Blastoise é que dá uma... Uma finish máxima, né? Só que vale lembrar que se você achar 6 energias, você coloca 6 energias, né? O Elixir você colocava 1. Aí você... O que você achar de energia de água, você pode colocar, né? Então... O ataque dele não é tão ruim, né, cara? Também, bom, você faz 2 Blastoise, pô, você põe 150 ali, você já tomou um pouquinho, já deu uma maciada com Archi Kuno, você já... Sim. Tá fechado o nocaute aí, 220 é muita coisa. Ele pode acabar sendo bom. O Volcânion Prisma, ele vai ser interessante, porque ele tem um HP de 160, ele tem um ataque muito bom, ele tem uma ability que vai te ajudar em casos, por exemplo, o Downings Necrozma deu o GX e ficou imune, então você pode usar o Volcânion pra Charlie da frente. E, de repente, até mesmo usar o Guzman e trazer ele de novo, anulado do efeito dele. O mesmo vale pro Joutan também, que tem um efeito similar, então o Volcânion tá aí, né? E ele é um ótimo atacante. Principalmente contra Malamar e tudo mais, por exemplo, você vai bater 100 com o ataque dele e 20 em todo mundo do banco. Então, contra Malamar, você vai pingar 20 em torno dos Malamars, eles vão ficar por 70 de dano. 70 de dano é o dano do Archi Kuno. Então, existe essa sinergia contra Malamar, tem o dano bruto do A-Lord, também tem o spread de 100 de dano, e aí junta com o dano do Volcânion Prisma, já dá um dano mais forte ainda. E a gente vai com uma Tete pra Zoroark, que sempre o Zoroark, ou até mesmo o Pikachu, são pokémons problemáticos, eles transcendem a teoria aí e sempre causam mais problema do que a gente acha que realmente causa. Então, o Onix é aquela Tete sólida pra lidar contra Zoroark, Pikachu e afins, né? Pterahora e Joutan também. Falando em Zoroark, cara, vou compartilhar com vocês aqui um sentimento que eu tô de muita tristeza. Os caras saíram num torneio grande lá do Japão essa semana. Sabe quem ganhou? Com só e lua 10? Com buzzhole Ferro Mosa? Com o finalizar de Rishiran? Você acredita que me ganhou um Zoroark? Tá, jura? Juro. Mas vou mandar pra você por que ele ganhou, cara. Porque o formato é muito propício, né, pro Rishiran e tudo mais. Mas eu achei sensacional a Tete do cara. Olha aqui esse rapaz. Eita. Tem triple energy no formato, né? O Rishiran tem que colocar 4 energias, mano. Ele meteu ali, ó, um Slowking só em cima do Dito. Aí ele vai dar 60 mais 20. Tem 3, 4 energias lá, sabe? Ele vai bater 140. E aí mata na fraqueza, sabe? Genial. Ele derruba na fraqueza. Genial. E aí manteve, né? E aí por algum motivo tá usando... Tem muito dragão no formato? Porque os caras tão firme lá, viu? É porque agora acho que saiu a Giratina, né, cara? Garchomp lá. Os caras tão com... Tá usando a Lola Niteus. Zoroark, a Lola Niteus. O deck que eu vi. Mar Shadow com Machamp de Tag Team. E esse Slowking aí. Mas é um deck do Zoroark. Fazendo isso aí funcionar. Ganhou o Zoroark. Meu torneio com um milhão de pessoas lá, sei lá. Maior torneio que teve até agora. Ganhou o Zoroark. Com só e lua 11. O mundo tem que acabar. Vai variar, né? O que mais que tá faltando aqui? Bom, aí a gente vai pras cartas de consistência, né? 15 energias pra fazer toda essa brincadeira dar certo. Então a gente não vai falhar o turno de energização da mão. A gente vai aumentar as chances do Blastoise acertar energia também na sua ability. Então 15 energias é um bom número, né? Mais do que o suficiente. 4 linhas, 4 cintia. Padrão. Os melhores suportes de compra do formato. E duas análises do Bill, né? Que é um supporter aí diferente. Que não se vê em todo o deck. Apesar de ser um supporter muito bom. Ele, em teoria, vai ser necessário pra pegar Pokémon Communication e Harikand. Ele vai ajudar um pouco. Ele vai tentar fazer o que a habilidade da Lonely Tales faz normalmente nos decks. Que ela tá lá pra tentar ajudar o estágio 2 a ser mais consistente. Só que a gente vai gastar um apoiador pra isso. Perfeito. Perfeito. É isso. Até porque a gente não pode usar a Giracha, a gente não pode usar a Lonely Tales. Porque a nossa ideia é justamente jogar o Articuno pra frente. E deixar uns bichos de água, Deus. Exato. Exato. E ficar imune. Dois reciclador, porque as energias vão embora. Nem sempre dá pra ficar fazendo ali a nossa estratégia de bater de Articuno. Vai pro banco, aí o cara não consegue pegar. Às vezes ele vai pegar. Não vai ter jeito. Às vezes o Lycan Rock vai funcionar. Não é porque você não vai tomar Gusmo que não significa que o seu banco tá 100% seguro. Então, pra esses casos, a gente vai usar o reciclador. E outra. É bom você jogar um pouco de energia fora sabendo que você tem reciclador. Porque aí você pode dar uma outra bom mais tranquila, pode fazer seu setup sem precisar segurar muitas cartas, né? A gente faz um deck um pouquinho mais, como eu diria, um pouquinho mais seguro. Então você pode dar outra bom nas energias ou nos pokémons, porque a gente vai com duas macas também. Então ele te dá essa liberdade de ser um pouquinho displicente no seu setup. Aliás, nos seus descartes. Em prol de um setup mais sólido. Beleza. Partiremos, vamos lá. Finalmente tô com o meu deck todo temático aqui, jogando bonitinho. Moeda do Blastoise, Deck Box, Sleeve do Squirtle. Igual aquela criancinha de 10 anos que tá indo pra loja jogar, né? Sou puramente eu, meu amigo. Se eu troco de deck, tenho o Sleeve do deck, eu sou aquele cara que gasta esse dinheiro. Da hora. Se eu tenho o Sleeve do Pokémon que tá no meu deck, é um abraço. Facilmente sou esse cara que compra. Cita, amor. Nossa, é mesmo, olha. É o Shield, a moeda, a Deck Box. Já deu Blastoise. O jogo gosta disso, o jogo sabe. O jogo gosta. Ele favorece quem é fã. Olha aí, começamos com o jogo fácil aqui, ó. O meu medo é o cara ver que a gente abriu de E-Lord e vai achar que é com o Troll e com o Seed, entendeu? Ah, não. Acho que não. Já pensou no campeonato? O cara tá com, sei lá, uns rápidos puros. Aí eu abro o E-Lord e o cara, putz, é controle, né? Eu falo, é controle. E ele tá de controle. Nossa Senhora. Bom. Ai, ai. Agora esse Girafarig vai doer, né? Bom, vamos lá, vamos fazer o nosso jogo. Ultra Ball. A gente pode jogar uma Cintia, pode jogar uma Energia de Água. Vamos pegar a Squirtle. A gente pode pegar a Squirtle. Ah, o pessoal pode estar estranhando a falta do Aquapet, mas não precisa. Energia é no E-Lord mesmo? Já que é um Deck Control, vamos ver. E Cintia. É, não tá com a mão boa. Pode fazer a ladeira. Pegar mais um Squirtle. É isso aí. Passar. Próximo turno até, assim, existe uma chance até de bater. Depende da sorte. Pior que existe. Bolaninha. Trazer um Zog. Beleza. Tá, menos mal. O cara gastou uma Double pra fazer essa graça. Beleza. Jogou uma Energia de Água na Lost. Agora a gente tem só 14. A gente pode jogar um Articul. A gente tem 4 no Deck. A gente tem 4 no Deck, acho que... É, ok. É... Ultra Ball. Quer trazer alguém aqui? Deixa eu ver se a Leila tá no Deck. Tá no Deck. Tá no Deck. Então... A gente pode trazer uma War Turtle? Não, não pode. Vai, vamos trazer um Articuno. Outro Waylord, será? Não, Articuno. Outro Articuno? Já tem um no banco. Ah, então... Acho que é melhor não trazer nada, né? Volcano Prisma? Eu tô com medo de tomar uns Recu. Não, vou aqui no Prisma, vai. Pode ser. Agora a gente faz... Puts. É, vamos fazer... Eu faria só o Blastoise, não? É, só o Blastoise. Ultra Ball, jogando Ultra Ball e Água. Faz o Blastoise. É, o problema é que a gente vai ficar naquele Top Deck Mode, né? Não, mas a gente vai filtrando, né? O Blastoise vai filtrando o Deck. Vamos lá, Elixir. Nossa, nenhuma! Caramba, beleza, então. Aí tá de brincadeira, né? Só conecta no... A gente pode até... É, não, só conectar e passar. Não, o Way foi demais. Não achar nada foi moral. Uma, só uma. É, também achei estranho. Não, uma... Umazinha, vai. Umazinha sempre. É, umazinha era o justo. Não, duas era o justo. Caramba! Nossa, dá a Lili primeiro, né? Sim. Nossa! Aí foi. Bom, já pode dar o... Ah, não, beleza. Pode só ligar. Aí faz o Blastoise, né? Agora é duas, hein? Ah, jogo! Caramba! Ah, beleza. Pô, duas ia ser tão bom. É, e passa, né? E aí, esse cara não tá acreditando, não? Acho bom ele acreditar. Ah, próximo turno não tem mais volta. Ou ele bate, ou ele... Aí ele tá zicado, né? O cara tá bem zicado. Meu, pior que... Tem duas na Lost, tem três energias... Mano, a gente jogou muito mal e deu sorte. Tipo assim, a gente deu muito azar e tá funcionando, saco? Sim. 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 É, a gente já fez a Harry Candy ali na boa, ter dois. O ruim é só que não mata, né? Esse bicho aí, infelizmente. Precisa dar Chorx. O Zoroark não mata, não tem Chorx. É. Eu tenho que bater de Archiburno primeiro. Ah, o Weylord seria mais pro GX, né? Vou ganhar um Prisma, né? Vou ganhar um Prisma, dois hits também seria bom. Mano, ele veio de Archiburno! Não acredito! É, é Zoro Control, então. É, Zoro Control demais. Ele já mandou embora um Munk ali. É. Bom, vamos tentar achar o Reciclador, né? Sim. Nossa, o cara meteu uma água básica. Geralmente o pessoal usa Rainbow. O cara meteu uma água básica. Paciência. Acontece, acontece. E aí, vai de Cynthia, né, primeiro? Vai de... Você acha reciclador? Exato. É isso aí. Sem Reciclador. Bom. Bom, mas dá pra dar um War Turtle aqui. Tá tão ruim que eu tô achando que tem que ter o segundo Blastoise. Vamos. Vamos fazer Ultra. Pode jogar o... Pode jogar dois Articune. Tem duas Maca na deck. Acho que a gente pode baixar. Você quer dar uma Catcher? Uma Catcher? É, com um Boquemium aqui. Ah, tá. Ah, não, não. Não precisa, não. Deixa esse Articune na frente aí, porque... Vai que a gente acerta cinco energias aí agora. Uma. Essa ability aí... Tá bem... Ah, é isso. Se bem que agora cem de dano ali... É. Precisa ainda do Volcano Prisma. Mano, eu nunca dei esses GX do E-Lord, viu? Se conseguir acertar com as oito energias, eu vou dar risada. Não. Olha aí, ó. Vai. Vai, né? Vai voltar cinco, né? Ou volta quatro, vixi. Vixe, beleza. Vixe, beleza. Ah, podia ter dado a Catcher antes, hein? Não? Só pra... Poderia. Não, não. O Inserticune é bom. Vamos acaltear ele. Vai. Agora é a habilidade do Blastoise. Duas. Vamos, Blastoise. Boa. Não, gente. Caramba. A Cint aqui, da Humildade? Cint é da Humildade. Não achamos o segundo Blastoise, mas é isso. Tudo bem. Cento e oitenta. Meu, o Zoro Control vai precisar de três hits pra nocautear o E-Lord. Não, não vai ter três hits aqui, não. Nós vamos comprar quantos prêmios no próximo turno aqui, com cem em todos? Ah, tru... É, dez na frente e cem no banco. A gente comprou dois prêmios. Então, calma aí. E vai ter cem no Zoroark. Ele que se vire. Quem subir, depois toma 180 e morre. Sim. Verdade. É, e tem aquela alheia aí também que dá... Agora sim, hein? Nossa. Agora sim, hein? Agora sim. Resolveu jogar. Mano, vou dar um coraçãozinho da humildade aqui. Nossa, essa foi por pouco. Caramba. Mano, ele usa trevo. Ele usa trevo, mano. Que loucura. Nossa. Ele usa trevo, mano. Que ousado, cara. Muito. Aí sim. É, a gente continua pegando dois prêmios se a gente bater com o GX. Com esse dito aí. Então, mas, ó. Ele bate dez na frente e cem no banco. Ah, é só dez na frente? Não é cem em todos? Olha lá. Ele bate... No banco. É. Tá. Então a gente tem que acertar o Gusman. Cachar o Gusman na Lely. A gente consegue ecoar. Tem alguém de um retreat aí? Tem não. O Articone é dois? É dois. Tem não, tem não. Pô, isso aí faz falta. Bom, vamos primeiro fazer o seguinte. O que a gente pode fazer? Tentar dar um Gusman num... Bom, isso aí, ó. Vamos dar o Blastoise ver as energias que vem. A gente tem o Gusman do Volcanion, amigo. Calma aí, tá tudo bem. Ah, é verdade. Vai, dá o Gusman do Volcanion. O Gusman. Mas calma aí, você não quer pôr a energia do turno mesmo? Tô com medo já. Calma, não. A gente tá com bastante energia. Ele vai ter que mandar um... Ele vai ter que mandar um dito. Que safado. Compramos nada. Tá, tudo bem. Vamos pegar... Não, pegar a outra maca, velho. Ele tá com duas Harakind na mão. Se pegar a terceira, não pede música? É. Pede música? Agora ficou ruim, porque, ó lá, o Blastoise vai dar duas pra gente, quer ver? Calma. Vamos ver só uma. Droga, meu. É. Vamos matar de carpa, vai. Vamos matar de carpa, né, cara? É o que tem pra hoje. Tem um Onix ali, querendo jogar também. Pô, sabe o que a gente pode fazer no próximo turno? A gente pode recuar o E-Lord, pagar as quatro, subir o Onix. Se ele subir, é o Zoroark. Ahn. E matar de Onix. Não, mas tem que achar três, se é medo. Tudo bem que você tem o reciclador, mas será? É, não. Não, esquece que eu disse. Esse deck aí não tá pegando as energias com duas Toys? Pois é, acho que a gente não filtrou do jeito que ele tinha que filtrar, sabe o início? A gente montou no braço e tal, nem montamos no segundo Blastoise. Verdade. Calma, vai girar ainda. Mas não é porque a gente não quer. Mas ele entregou ali, ó. Deixou dois morrendo ali, ó, pro GX, no próximo turno. Ah, e... Aí... Entregou, entregou a paçoca aqui. Não, vamos tomar um vídeo. Juiz foi bom, Juiz foi bom, Juiz foi bom. Juiz foi bom, não pode clavar não. Gostei. Tomou um monte de entulho pro dele. Ó, achamos uma, achamos o Blastoise e tava bom. Acabou propício pra bater o GX. Ah, mas aí eu tinha o que fazer também. Não, o GX é meio brabo. Você viu uma jogada do azul que ele pegou seis prêmios com o Elorge? Ah, acontece, dependendo do deck, né? Se o cara for menor, se o cara for pequeno. Sim. Tô bem ruim, hein, cara. Aí, foi ruim, tá pedindo também. Era a energia que você queria? Toma, quatro. Ih, passou. Hum, meu Lorde. Ah, ok. Ele tá safe aí. É, só não tomamos um Escape Hope, né? Escape Hope ele vai pra frente. É, ele tá ruim, mas nem tanto, né? Ele já tá... Ah, não. Quem tem na Interest tem tudo, né? Ultra Ball, tem Leila. Mas a gente tá nocautando esse bicho aí no próximo turno, comprando um Premium. Ah, isso é bom. Acredite ou não. O ruim é que a ideia do deck é, tem um Blastoise em campo, você põe a energia do turno, acha uma energia com o Blastoise, põe no Articune, bate com o Articune do turno. Sim. Nós estamos falhando nisso. Sim. Já tô chateado com aquele Decidueye ali, viu? Vai dar problema. Vai, que é três prêmios. Não, não, mas não morre um Hit, então... Não, ele vai fazer esse... Eu não acho que ele vai fazer esse Dway, não. Eu acho que ele vai fazer a Naiteias de Água. É que ele pinga, né? Tem que lembrar que ele pinga. É, ele pinga. Ele pinga e chega no dano. Aí sim. Ah, não vai morrer, que pena. É, esse cara usou isso aí muito precoce, eu não vi nada caindo no jogo, viu? É, pois é. O cara usou o Zecursos. Até agora nada. Ok. Vai pôr provavelmente... Eu pede pra uma cerola, meu Deus. É porque ele já viu que vai precisar de Alonite eu de novo, né? É, nesse momento bater nela eu não sei nem o quão interessante é, viu? Porque parece que o cara quer que eu bata na Lonely Tills. Olha, a gente não tem muita opção também. Acho que a gente vai ter que acabar batendo. É, não sei. É, tem que acabar batendo. Ok, então de Lilian pra cinco. É, é isso aí. Vamos que vamos. Tá bonito. Bonito foi, foi intenso foi. Eu não sei essa música não, essa música é boa demais, cara. Todo mundo me despeça. Eu vou sempre embora falando, é isso aí, galera. Foi bonito foi, foi intenso foi. Tamo junto. Valeu. Você gostava nem, mano. Ah, agora não adianta mais nada, né? Já que tem essa review aí. E aí, top decamos demais. Aí jogamos o pool. Eu não vou nem pedir a ajuda do Semedo, que esse aqui eu já tô treinado. Essa aqui foi difícil. Gente. Essa aqui eu já sabia o que tinha que fazer. Essa ficou fácil. Tomei. Ixi, agora comecei. Aí virou parceiro. Ó. Ah, mano, agora eu vou pôr no banco já. É, ok. Vai que vem um Harikinji ali, entendeu? Sim. Nossa, se viram... Ah, se viram qualquer coisa já tá bom. Mas se viram o Harikinji... Se viram o Harikinji vai ser engraçado. Não. O cara não espera nada. De repente tá uma baleia batendo 180 todo o turno. Não, pior. E se a gente bater 100 em todo mundo, a gente leva o Ditto, leva o Howlet, leva o Howlet. Não, aí é impossível. Vamos lá, vai. A gente tava muito melhor do que isso na gameplay passada. Passamos bem mais longe do que isso. Pois é. Ah, mas... Mas tem a chance. Moralmente. Boa, acerola. Ih, vai fazer outra lá, né? Tem, ó. Beleza, mas ninguém tá batendo esse turno. Ganhei um turno. Ah, ele vai fazer a de água. Não. Ou ele vai fazer a... Ih, ele vai fazer o Ditto, vai pegar o nosso Escorto no banco. Pode? Ah, pode, né? Ele não tá usando apoiador. Pode ir na flechada, né, só. É, na flechada. Pô, mas ele vai fazer a na inteira. Então ele vai pegar a Ultra Ball e Harikinji, né? Ah, não, mas ele não tem energia pra bater. Ele não bate. Esse turno ele não bate. Ufa. Foi por pouco. Eu achei que ele ia fazer a de água. Aí ele vacilou. Ele jogou a de água fora? Jogou. Ixi, jogou o que sabe. Aí ele vacilou mesmo, né? Às vezes ele não tem Double. É, ele tava com a Double pra atacar, não tava? Não deu a cerola. É, quando ele deu a cerola, sim, é verdade. Não, falhou, falhou. Poxa, vou mandar aqui um. Poxa, lindo, você falhou. Gostei da sua play, valeu. Nossa, só foi por pouco. E no fim ele prefere... Olha lá, olha a play. Olha a play, Brasil. Não, eu queria muito. Serião, velho. Eu mereço top deckar um Harikinji. Sério. Merece. Eu mereço top deckar um Harikinji, matar essa Lely e deixar o cara tranquilo. Sério, eu mereço. Lorde. Nossa senhora. Beleza, a gente tá vivo. Mais um turno. Não, não estamos não, velho. A Lely vai bater um porradão na gente. Vai ser par demais. Mas então, é que tá. Vai bater 120. Vai pra 170. Ainda, ele precisa de mais 130 pra nocautear. Calma aí. Olha lá. Cara, eu não entendi o que esse maluco fez, mas tudo bem. Eu também não entendi. A play dele ia ser muito boa mesmo. Porque bate 50 em quem ele quiser, né, velho. Ele levava o Squirt e não deixava a gente sonhando. Nesse momento eu continuo sonhando, porque eu não comprei nada o jogo todo. Algum momento compra, né. É uma certeza que você tem. Você tem 60 cards no deck. Algumas cards são boas. Pra várias situações do jogo. Se você não comprou nenhuma delas, que é o nosso caso, a gente tem chance a qualquer momento de comprar. E diria que a gente tem mais chance de comprar do que... As pessoas lá... Ih, o cara tá na Disney já, né. Não sei nem o que ele tá fazendo, mas. É, tá na Disneyland. Harry Candy! Nossa! Aí sim! Vai, Onix! Faz seu nome aí. Ajuda nós, amigo. Não, compra Harry Candy! Fazer o próximo Squirtle? Da humildade? A gente pode fazer o Squirtle. A gente pode fazer... Outro E-Lord? Não, não. Esquirtle, vai. Esquirtle. A gente pode fazer... Communication para pegar o War Turtle. Eu não sei se tem, mas... É ilusão achar que a gente vai top de The Kassahari King aí, porque... Beleza. Aí já mantém o War Turtle vivo, né. Aí... Não, é a play total. Só foi. E dá-lhe o E-Lord. E o E-Lord naves aí, que é isso aí. Vamos lá. 4 a 5! Não perca a contagem! 3 Cintia na mão. Cintia é bom. Cintia é top. Gente! Nem o Squirtle recuo com 1, cara. Que gorda! Recuo com 1, Squirtle. Não, mas tem estádio e ela recuo a 0. Ah, tem estádio. Verdade. Então a gente pode dar um gusmo em alguém. Exato. Por isso que ela é boa. Agora eu tô entendendo. Uuuuh, deixou a gente sonhar. Deixou. Mas e aí? Você quer fazer isso mesmo? Eu quero fazer ladeira. Agora o nosso jogo é o E-Lord até o fim, né. Não, pera. A gente pode recuar esse E-Lord. Dar o reciclador. Seria mais prudente? Não, claro que não. Não, né. Não, o prudente é matar alguém lá. Compre o Prey nesse turno. Ou põe dano em alguém. Com o quê? Com o E-Lord. Não, beleza. Mas você quer dar um gusmo? Porque o Articuno leva, entendeu? Por exemplo, você traz o Articuno pro banco. É, dá o gusmo. Sim, dá o gusmo. O Squirtle não recua? Beleza, você quer dar o gusmo, deixa eu ver quem. Qualquer um, você pode escolher aí. Mas eu traria o Articuno. Eu traria o Articuno. Aí pro próximo turno, se o E-Lord morrer, a gente tem o reciclador, sobe o Articuno, ou não dá o gusmo, cara. Você só bate nessa Nine Tales mesmo e já dá assim. Mas olha, se a gente comprar o Blastoise... Mano, a gente tem quatro cintias. Essa mão tá muito ridícula. Como que tem quatro cintias na mão? Pelo amor de Deus, Pokémon, seja o like. Eu acho que o gusmo não é uma play muito boa. Eu acho que também não. Vamos de cintia? Vamos de cintia, é. Nossa. Beleza. Vamos dar esse GX aí e comprar 3-3. Nossa, mano. Tá fácil, hein? É possível. É super possível. Bora? É bem possível. Eu dei all-in. Eu dei all-in aqui. Tô contigo. Só fui pro all-in já, mano. É duas energias. O cara vai ficar chateadíssimo. O cara tá acreditando. Nesse momento ele não tá acreditando. Ele não tá acreditando. Não, Blastoise. Não, Blastoise. Calma, calma que a gente tem mais um. Não. Não, é impossível. Não existe isso, cara. Não tem como, mano. Matematicamente. Cara, que ridículo. Sério, que ridículo. Nossa, esse Blastoise tá me decepcionando tanto. Não, sério. Que ridículo. Desagradável. Tudo bem. Agora o GX, a gente tá levando quatro prêmios. Porque ele bate dez na frente e sai no banco. Sim. Sim, Gru. Não. Ele é uma poção máxima. Beleza, ninguém bate esse turno, então. É. Só se ele fizer uma Lely. Pelo menos o Elor está vivo. Ok. Ah, bom. Vamos lá. Deu a chance de novo. Vamos lá, Blastoise. Faz seu nome, vai. Uma. Uma. Beleza. Beleza. Vai, vamos lá. Vai, vai, vai. Não, eu vou dar um lá. É, é isso. Vamos garantir. Garantir nada. Vamos pegar outra baleia. Outra baleia. Vamos lá, vai perder um jogo bonito. Vamos, Blastoise. Aê, garoto. Aí sim, cara. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Mano, eu nunca tinha dado isso na vida. Pelo menos acertei o GX, vai. Ó, brilhou. Nossa, tá brilhando. Tá brilhando. Brilhou. Eita, nossa. Eita, falta um prêmio pra eu ganhar, hein, amigo. Não comprei nada o jogo todo, mas quando compra 3k, ó, energia, energia, vai lá, mais uma. Pô, e o cara tá batendo dentro do começo do jogo no E-Lord e ele não vai embora. Bom demais. O Bunkyard Kune se mostrou totalmente inútil, né? Sim. Até agora. O cara tá ali chocado. Nossa. Tá, mas já é. Meu Deus. Meu amigo, por que você não bateu no E-Lord? Acho que eu não matava, né, cara? Matava sim, não tinha faixa. Ó, Pokémon Sibio. Vamos pegar agora um Venossaur. Perdemos, né? Nada. Ou o que é Gramincolor? Gramincolor... Não, pode ser o Venossauro, mas... Vamos ver se o Wartipo não aguenta também. Eu não sei também. É, acho que a gente perdeu. Não, tem vários decks que não tem como fazer nada no Venossaur. Essa é a graça do Venossaur. Ele mata em 20. É, que tá. Ele bate 150. Sem nada. É, é a nossa Bad Match, né? Eu acho que é. É muito Venossauro. Pois é, e se a gente fizer uma gameplay de um Premium? Eu tenho uma ideia. É... Vamos fazer uma Lady muito grande. Eu acho que pode dar certo. Mas a Lady, ele leva a Lady. Ele leva só com o GX. Pô, vamos ser mesmo. Ah, é o que a gente tem, né? Não sei. Tô tentando ser otimista. Ixi, o cara me surtou bem pra caramba. É, tá um Wild lá. Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Se montar, se por acaso, se, somente se realmente montar o Weylord também, a gente quase ganha o jogo, hein? Ah, é, legal. Mas assim, pro fim, né? Pro fim é da hora. Deixa aí, deixa aí. Faz o Articune. É, faz o Articune. Melhor não baixar, porque... É, isso. Pode baixar esse Onix, velho. Ele só tá atrapalhando o Onix. Ah, vamos dar, Lily. De repente... A gente compra um estádio, recua esse Squirtle. É, de repente, né? Ultra, né? Agora esse Squirtle aí na frente. Pô, tomara que ele não seja nocauteado. A gente pode jogar um... Uma Cynthia. E o Weylord. A gente vai só usar no fim o Weylord. Enchendo as macas. Ok. É, o Volcanion Prisma, ele tem fraqueza elétrica. Ele aguenta não apurrar, hein? Do Denissauro. Bate no banco. Ok. A lenda vai ser importante. Ixi, já comprou a energia que eu não queria. Ah, não. Mas isso aí ele bate no turno 2. Isso aí é... Só não bate quando ele não quer. É. Quando ele começa a dividir as energias ali. Botou lá a Shoeleira. Bom, se a gente matar um Denissauro... Um Caution, um Denissauro com uma Lely gigante... Aí, só o Weylord é na missão. Mas não tem como matar o Samir do Denissauro. Olha lá. Tem Blastoise. Indication. Ah, vamos de Cynthia. Hum. Pouco de Energia. Ah, agora vem, né? Ah, pode pôr nisso. Nossa, tem fraqueza pronta. Tem fraqueza pronta. Ahn... Põe no Articuno, não é melhor? Porque ele já vai mover duas. Aí já garante o ataque dele também. Isso aí, ó. Vamos colocar esse Weylord no banco? Porque ele não pode dar o Gusmo. Ahn... Não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem, mano. Não tem o que fazer. Tem uma Tete igual tem esse Onix aí. Sei lá, bota um bicho de fogo que bate com a energia incolor. Acho que tem, não tem? É o Reatran lá, que vai sair na próxima. Acho que ele faz isso. Ah, aí pode ser. Entendeu? Bota um bicho grande de fogo que precisa de três energias incolor. Aí você ganha três energias de água nele, e aí é isso aí. O que esse cara quer achar aí? Ele quer curar tudo? Ele quer dar um Perfect na gente? Ah, tá jogando tudo que sabe. Pegou a Good Match e vai judiar mesmo. Calma, calma. Ó, se a gente fizer uma Lily com oito energias, tá batendo cento e sessenta. Tá batendo cento e quarenta. Nossa, ele botou o estágio ainda. Vai curar mais quarenta. Vai pra cinta. Não, tem que matar os bichinhos pequenos, se não ele joga suave. Tem que matar os bichinhos pequenos, forçar ele a dar o GX o mais rápido possível. Não tem como a gente ganhar essa partida, na verdade, infelizmente. É, tô chegando à conclusão que não tem como, mas... Não tem como, não tem como. Vamos lá, porque eu acho que a gente ainda tem tempo pra mais uma. A gente podia ir logo pra essa. Você quer tentar algo aqui? Ah, eu daria o Bill, né? Nossa senhora, gente. A gente pode fazer... Nada. Nada. A gente pode ir embora. Pode ir embora, né? Valeu, bela jogada. Seu baralho é bom. Não tem o que fazer aqui, galera. Infelizmente. É, não. Nessa partida aí... Ó, vamos pegar o Zelinho. O Zelinho é BR, com certeza. Com certeza. Tá com moeda de Zoroark, jogando de pecarão, BR demais. Vamos jogar primeiro aí já, eu acho. Deve mandar um... Nossa, se eu for por pouco. O Zelinho. Deve um Mulligan, que bosta. Queria ter começado aqui, dando um... Vamos começar de... Nossa senhora. Nossa, essa missão não é de novo. Mas toda a mão desse deck é ruim, seu medo, pô. Ah, mas... Esses quatro Lili e quatro Synth aí, não tá... Não, 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 não. Mas não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Não tá ruim. Tá certo. Vamos guardar essa mão inteira aqui, né? Aí, ó. Ultra Ball, pode jogar as duas de água. Certeza? Ah, certeza. Ou, se não... É, joga as duas de água. É melhor. É o melhor a ser feito. Vamos pegar a nossa Lili. Aí, ó. Tá vendo a Lili? Ó, a gente tem um Arterton e um Blastosi no próximo turno. Melhor que isso? Não há. Então vamos de Lili e esperar, né? Sim. Vamos ver como sorte a gente comprou o estádio, a Cunhort Cuno. É, ok. É isso. Pô, foi topíssimo. Só faltou a energia do turno. Não sei se falta muito, mas... É. Olha, o que eu posso te dizer é que tem 15 no baralho. É, teria que vir. Não tem, não tem, rapaz. Isso aqui é um trem que a galera... Sabe por quê? A gente tem que pensar no entretenimento do jogo em si, né? Aí, assim, sem energia o jogo não funciona. Eu acho que os caras colocam um negócio ali que não vem a chance real de vir, não, sabe? Tem hora que os caras colocam uma chance maior de vir em alguma carta específica ou não. É um trem que, por exemplo, a galera do Magic Arena tem que confessar. É uma coisa que os pro players falam. Cara, eu treino Magic há tantos anos, certo? O cara vai lá e fala, ele joga Magic há 10, 15 anos. Eu não sei o quanto faz sentido. Mas ele fala, na vida real, eu jogaria com 20 Lendes. Com 20 terrenos. Aqui no Magic Arena, eu jogo com 17 e 18. Porque eu sei que vem. Ô, louco. Na mão, eu confiaria, entendeu? De boa. Eu embaralhando e eu fazendo os negócios, eu confiaria que eu conseguiria de boa. Agora, na vida real aqui no Magic Arena, eu jogo com menos, ponho mais recursos e funciona do mesmo jeito. Então, eles não confiam, sabe? No RNG do negócio. Então, eu não sei se ele é literalmente justo, sabe? E faz todo sentido. Talvez a gente fique achando que o negócio é de um jeito aqui. Mas ele sempre opta em dar pra gente cartas de draw. Mas nem sempre cartas de draw na mão, não é algo que é uma combinação satisfatória? Sim. Justo. Mas pode não fazer sentido nenhum, sabe? Isso aí também é só um depoimento deles lá. A sensação térmica deles. Cara, eu pedi coroa e dava lastões, mano. Pelo amor de Deus. Olha, eu jogo com a mesma lista no online, no físico. Não percebo grandes mudanças, não. Baixa alguma coisa? Pode baixar o segundo artículo, não teria problema. Vamos passar o carro. É essa que a gente quer. É essa que a gente quer. Vamos, Waylord. Nossa, hein. Você tá comigo aqui? O Waylord no banco, o Trabol, o Nacintin, qualquer coisa que a gente comprar, a Lilia. E vai. E vai. Esse Waylord aí vai levar uns três Malamarca. Vai levar dez prêmios no mesmo turno. E o Girashi também. E o Girashi também. Não, o Girashi e o Zarticuno vai pegando. Se ele bobear... É. Vem, Ninoise, Inkey. Pode vir, manda mais. Baixa. Vai tomar o juízo, vai tomar a Lilia dele lá, né? Não é possível. É, a Lilia em seguida de Marchedo na sequência. Aí eu fico triste, hein? Eu confesso que eu fico triste. Se me dar uma Lilia com o Marchedo aí, eu choro. Escorre uma lágrima. Sim. Não, ele não vai ter essa audácia. Nossa, mas sim. Nada. Não, já não foi o Marchedo. Mais um espaço no banco, vai. Você já tá Cante, hein, amigo? Lembra disso. As vezes o cara quer dar um Marchedo aí e vai passar o resto do jogo até de Maramard nele. Olha, o E-Lord já tá levando quatro prêmios. Fácil. Diria eu que no turno três, vai, sendo... Otimista? Otimista. Pode ser. Mano, eu só quero filtrar o deck muito. Pegar essas cartas que a gente compra e não faz nada. Cintia. Quero topdecar uma coisa bem ruim, sabe? Ai, topdecar uma coisa bem ruim, vai. Aí, que droga. Pode ser. Mas é isso, né? É, outra bola jogando Cintia e energia. Pega a Squirtle. Baixa o E. Vai magicar, pai. Nossa Senhora. Gostei. Gostei do que ouvi. Gostei, mas eu quero um outro Squirtle, amigo. E aí? Você não quer não? Eu quero. Ele não tava Gusma. Não, mas é porque um Blastoise não tá achando. A gente tem que acelerar esse GX. Não, calma aí, pô. É? Não, mas pô. Eu acho que sim. Ah, eu daria no Bill, sabe? É uma mão muito tranquila. A Lilian vai jogar muito no próximo turno. Eu daria. Ultra Ball no Bill e no Onix. Não, mas aí o Bill pode pegar o... Comunicação Pokémon. E a gente não vai ter Pokémon. Hã? Não, eu vou descartar o Bill no Ultra Ball. Eu vou ficar com a Lilian. Ah, tá. Entendi. Ok. Então, Ultra Ball joga Bill e Onix e pega a Squirtle. Ok. Ok. Que aí, meu amigo? Eu falo assim, meu amigo, eu vou começar a te espancar no próximo turno. Faz o que você quiser. É verdade. E isso vai acontecer mesmo. Tô te avisando já. Tô te avisando já, não. E que aviso amigo é. Tô te avisando. Isso vai acontecer muito. Ai, ai. Quem me dera. Esse cara sabe que ele precisa de um atacante no Malamar? Sabe. Sabe sim. O que ele não sabe é que ele não pode dar a Guma. Você acha que ele não sabe disso ainda? Eu acho que ele não sabe. Érica também. Acho que ele não tá sabendo que ele não pode dar a Erika ainda não. Agora ele pode dar a Erika. Se ele baixar um atacante no Lincoln. E o Online, ele é Troll. Ele deixa você usar o Guzman. E aí a carta simplesmente vai pra mesa. Para um pouco e vai pro descarte. Acaba o turno. Cara, porque ele não vai dar a Guzman. É verdade. Mas deixa eu te falar. O Online não tá sendo Troll não. É isso que acontece na vida real. É, não. Isso seria... Se o cara der o Guzman, ele dá o Guzman. Show de bola e tal. Você só fica imóvel. E aí ele fala. Cara, não. Mas traz o Squirtle. Aí eu, cara. Não. Tipo, o Guzman não funciona. Ele tá. Não. Então não posso usar o Guzman, né? Deixa eu voltar aqui. Não vou dar assim. Não. Pode demais usar o Guzman. Você já usou, inclusive. O Guzman você já usou. Agora, se você quiser passar por esse constrangimento, a gente levanta a mão e chama um juízo aqui. Tá de boa. Verdade. E é literalmente isso que acontece. É muito verdade. Caramba, esse bicho mata nós, hein? Não tava pronto. Ah, não. Olha, ele baixou o Viridian. Tá? Isso é bom pra gente. Será, acidente? É, é bom pra gente, pô. Ó, vamos bater arte com um 70. Aí a Giratina vai também entrar no range pro nosso Weylord. E aí no próximo turno a gente pega cinco prêmios. Mano, vai ser maravilhoso. Você acha? Eu tenho certeza. Então vamos lá, vamos acreditando. Tem duas ali, né? Ó lá, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer. Não, a gente só põe energia do turno, na minha opinião. Não, calma, 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 calma. Vamos dar Viridian jogando energia de água fora. Certo. E vamos pegar uma energia de água. Agora a gente vai dar o Reciclador. E voltar quatro energias. Eu acho. Tem três só. Ah, achei que tinha quatro. Mas beleza, tá na hora, do mesmo jeito. Agora a minha dúvida é, vamos dar Lili primeiro e Blastoise depois? Ou já dá Blastoise agora? Porque eu tô comendo a gente comprar um monte de energia. A gente precisa de uma, no mínimo, pra fazer um turno satisfatório. Mano, tem três energias no deck e tem trinta e oito cartas. Tá muito difícil ainda de vir. Tem que dar Lili, na minha opinião, matematicamente falando. Então bora. Nossa, matematicamente falando, a gente tem dois lá. Ai. Vamos lá, fazendo o segundo Articuna aqui já, né? É, a gente vai precisar de um tempinho. Opa. Bom. É, o segundo é no E-Lord. O segundo é no E-Lord. Com certeza. Oi, E-Lord. Oi, E-Lord. Pode jogar o Particuna. Contas pro E-Lord ou pro Articuna? Eu acho que é o Particuna. Acho que a gente não vai ter esse tempo aí de... Sei lá, a gente não vai fazer o E-X no próximo turno, entendeu? Acho que a gente vai precisar de... Dava pra fazer. Como a gente tem Lili, a gente podia comprar, dar uma filtrada e... Dava. Mas eu era arriscada. Porque tem dois bastóis, né? Quando tem dois bastóis, a gente sempre acredita. Nossa, tem uma Lili com 40 de danos tomados. Tomara que ele dê mais 40 naquela Lili. Aí... Ele não vai, né, velho? Ele já leu esse E-Lord aqui. Ele não vai fazer uma besteira dessa. Não é possível. Não é possível. Tomara muito. Não, eu vou fazer meme. Vou postar no Twitter. Falar aí, galera. Ganhamos aqui um turno. Ó, Vral, seis prêmios. Sete. Não. Ele quer isso. Ele não quer, não. Ele não vai dar 40 na Lili. Ele não vai. A gente pode até cavar isso. Matematicamente. Arriscar perder o jogo. Pra dar um... Ó lá. Ele vai vir bater com a Lili no E-Lord. Ai, meu Deus. Ah, isso aí não... Vai vir bater com a Lili no Articuna. O que que ele quer? Ele vai dar Gus, mano. Ele vai dar Gus, mano? Porque não é possível que ele vai dar Gus, mano. Não tem como dar Gus, mano. Eu quero que ele dê Gus, mano. Não dá Gus, mano, amigo. Não tem como dar Gus, mano. Para. Não vai dar Gus. Não vai tentar dar Gus, mano. Não é possível. Ah, meu Deus. Vem, vem, Gus, vem. Vem. E quem que ele vai pingar? Nossa, se ele pingar, mano. O negócio vai ficar muito triste se a gente tiver colocado as duas energias no E-Lord. Ah, pingou nele mesmo. Tudo bem. Não é isso, não. Tudo bem, tudo bem. Hum. É... Isso aí. Energia aí. A gente pode fazer a... Bom, se a gente for... É, dá para fazer a lele. Quer fazer a lele? Não, não. É porque a gente vai dar um bicho para ele. Não, vamos só fazer os Blastoise. Não que seja muita coisa. Mano, é que ele está vindo com uma lele ali e ele está achando que é possível localizar em um hit, sabe? Não é. Não é. Não, mas ele está na fé. Vai que... Não, ele pode estar na fé, mas assim... Já vai dar Gus, mano. Ele vai... Nossa. 5. Aí ele joga 2x7. Não, para dar mão. Já deu. Já as 8. É, já deu. Ah, não. Beleza. Vai rolar. Agora pode ser que ele não mate a gente. Aí a gente vai ser obrigado a dar um Gus, mano. Ok. Justo. Tomara que ele baixe alguma coisa que... Morra. O waylord consiga... É. Aí ele perdeu o jogo. Aí ele perdeu o jogo. Se ele fizer qualquer coisa com menos de 100 de vida, ele perdeu o jogo. Ele vai fazer a Giratina, não é possível. Sério. Não é possível. Ele vai fazer a Giratina. Uh. Thank God that the brothers are on the ride now. Hum. Tô muito ansioso pra saber o que ele vai fazer. Não, ele vai fazer a Giratina. Ele não pode fazer outra coisa, não. Não é possível. Não creio. Ele já deu uma ameaça ali de fazer a Super Lily. E aí? E agora? É, mas essa ameaça aí pra mim... Ele já viu que vai dar muito certo. Eu também. Tipo, não é só fazer a Lily, meu. 8 energias dá 160. É... Pra chegar a 300, meu. Não, mas ele consegue pôr 4 energias na Laylee nesse momento. Seriam 12 mais os 30. 240, 270. Não fecha. Não fecha. Agora ele vai fazer o terceiro Malamar. Já vai pra 290. Já é um pouco mais preocupante. Mas ele consegue pôr 5 energias na Laylee. Mas as 7, 12, 240, 270 não fecha. Que pena. Eu acho que ele ainda vai dar o Gusma esse turno. Relaxa. Né, então? Eu tô muito penucioso. Eu tô ansioso. Porque vai ter roleta, porque ele ainda vai dar o Gusma esse turno. Nossa, eu tô esperando aqui. Com certeza que ele vai dar o Gusma. O problema é que se ele der o Gusma, ele vai ficar muito chateado e vai querer conseguir. Ele vai. Isso aí a gente já sabe também. Mas, ó, se ele não der o Gusma, a gente vai ter que dar o Gusma na Laylee mesmo. Porque o Ultra Necro... Hum... Tudo bem. Mesmo assim, a gente dá o Gusma no Ultra Necrozma. E dá o GX. Dá o GX. Isso, prende as energias tudo na Laylee. Esse Ultra Necrozma, você não vai precisar de energia pra matar esse Waylord, não. Fica de boa. Tranquilo. Ah, era o que a gente queria. Não precisa nem de... Pois é, que cara louco. Que cara louco, mano. O que esse cara tá fazendo? Não tá... É, então. Só se ele tá confiando... É, então. É, tá errado. Não, mas calma aí. Se a gente não ganhar no próximo turno também, acabou, né, amigo? Por quê? Ele ganha? Ele vai ter mais Malamar, viu? É, ele... Pois é, talvez ele não tenha feito esse pequeno cálculo. É, não vai ter mais Malamar. E aí, vamos preparar o próximo atacante ou nada? É, vamos... Não. É assim... Põe no Blastoise mesmo? Não, calma, calma. A gente pode... Por mim, guarda tudo, cara. Porque a gente precisa de 2, né? Guarda tudo, mas dá Lily, dá Lily. A Lily pode dar. Aí. Ué, se você quiser pegar um segundo Laylord... Pode pegar também, não tem problema nenhum. Você acha? É, não. Assim, não precisa pegar nada, na verdade. É só... Rezar e... Pode baixar o Brooklyn pra tirar da mão. Nesse caso, ele dá um Judge, Marcelo, coisa assim. O resto... Mantém. Tô querendo é trazer uma energia pra mão, não? Pode ser. Pode tirar uma Communication, que é o... Menos... Vamos ver o deck. Ah, esse Volcano é um Prisma. Ah, ok. Não tem nada. Aí pode baixar o Brooklyn. Só pra tirar da mão. E é isso. Você não quer fazer o Volcano? O Volcano ganha o jogo pra nós, né? Ah, pode ser. Pode trazer o Volcano, então. Não ganha? Ganha. É, ganha... Acho que não. Acho que a gente já ganhou o jogo. Na minha concepção, não sei como o cara vai ganhar, mas... Mas pode ser pra tirar a carta do deck mesmo. Tira a energia, essas coisas. É porque é o seguinte. Ele pode... Vamos supor que ele tem uma Double, né? Ele tava quase matando a gente no turno passado. Você ligou a da mão? Pode ligar da mão também no Volcano. Não, você deu a habilidade. Não, liguei a mão. Não, você ligou a da... Ligou, verdade. Liguei, liguei. Tudo bem. Ah, eu fui no... Coisa. Eita. Todo mundo virou de ladinho. Ó. Agora ele não tem muito o que fazer, não. Eita. Nossa, dá pra dar um descarte federal com essas energias. Você não tá ligado. Esse 10 de dano do E-Lord, ele é cirúrgico. Que agora ele bate 180. Sim, exato. Não precisa nem de Gusmas, nem nada. Mas é porque eu queria até fazer uma audácia aqui de talvez montar um segundo E-Lord. Daria. Mas eu acho que não precisa não. Vamos montar o nosso Volcano e mostrar que a gente tava ultra safe. Bela jogada. Bela jogada. Vou dar uma bela jogada arrogante aqui. O Pise. Desculpa aí, Pise. Nossa, essa foi por pouco. Seu baralho é bom. Ele não entendeu nada. Entendeu nada. Não entendeu nada, ué. Fazer o quê? Ganhou o Mewtwo, mano. Não ganhei não. Quase ganhei. Vou ganhar o Mewtwo ainda. O Jiu ganha ele. É, faltou dois rainhos aí. Poxa vida. É isso, foi show, cara. Gostei muito aí do Blastoise. Pô. Não funcionou quase nada, mas o tempo funcionou, entendeu? É porque eu fiquei na emoção, assim. Imaginei que o Blastoise ia ser tipo o que o Garot faz, sabe? Achar umas quatro energias no topo. Pois é, então. Eu também fiquei um pouco desacusado. Tipo, com uma facilidade maior, assim, sabe? Tipo, ia... Ah, não. Monta o Weylord em dois turnos, monta rapidinho, suave. Não é nada. Montou, foi nada. Pega uma energia ali com sorte. A gente demorou três turnos pra fazer o Weylord. Suado, né? A melhor compra que a gente fez com o Blastoise foi duas. Pode ser que esteja pouco. Tem que ser vinte energias, quinze a pouco. Pois é. Acho que não também, mas é isso aí. É porque a gente jogou pouco Articone, a ideia era Articone. Infelizmente, nenhum gusmo errado nessa gameplay, pra ficar aí pra história, mas... Então assim, se o cara tivesse usado, teria sido bom. É. Pô, você mesmo, muito obrigado aí. Valeu demais por mais uma vez aqui participar do gameplay. Tamo junto. Achei que foi muito positivo, foi show. Valeu, eu que agradeço, mano. Sempre muito divertido, velho. Não tem como. Então é nóis. Galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, beba água. Eu nem tenho mais água. Minhas garrafas de água tá tudo aqui, ó. Vazia. Triste. Tem que ir lá encher a água. Vou ter que parar, inclusive, de trabalhar por causa disso. Bem bom água. É nóis, gente. Tamo junto. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofit dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri